Interessante, você começou dizendo que não deixa o samba morrer, né? É verdade. E é evidentemente que não vai deixar. E o samba continua. É interessante como um estilo musical como o samba, ele realmente só cresce, né? É verdade. Às vezes há mudanças de estilo, né? Porque a gente percebeu isso já nos últimos, vamos dizer, 40, 50 anos. Eu lembro de uma época que a gente não conhecia Pagoli, por exemplo. É verdade. Achei o fundo de quintal, eles apareceram com aquele som aqui do pagode. Praticamente, a gente não conhecia, quem sabe, a gente não conhecia o grande público. Então você vê variações de samba e não tem fim isso. O samba é porque ele sempre foi marginalizado. É tipo assim, samba é coisa de... De botequim. De botequim, samba é coisa de malandro, samba é coisa de marginal, né? No livro de JFG tem um cara que botava o nome do general no pandeiro pra poder tocar na rua porque a gente sabia que ninguém ia aprender a assinatura do general pra não levar ele. É de malandro. É isso aí de malandro. Então, muitas pessoas sofreram pra que a gente estivesse hoje aqui, como Sila de Oliveira, Cartola, Donga, todos esses. Eles sofreram muito. Depois o samba foi adquirindo uma dimensão, foram tirando, criando respeito pelo samba. A primeira mulher a vender mais discos do que todas as mulheres foi Clara Nunes, que era uma sambista. Vender 300 mil discos e uma mulher a vender. Que Deus a tenha, minha colega. E ela conseguiu isso, esse feito. E Bete Carvalho veio. A Osassoário, pra mim, que é a maior sambista do Brasil, que é pra ninguém. Eu sou fã demais. E eu conheci Roberto Ribeiro, que Deus o tenha, uma criatura de Deus. Entendeu? Então, na Jovelina, Pérola Negra, pra mim, era a rainha do pagode. João Nogueira, que Deus o tenha também. Foi uma pessoa que me acolheu de braços abertos no samba. Não sabe? Zé Caúcho também, que é uma pessoa que todo mundo ama. Zé Caúcho, que é uma pessoa que todo mundo ama. Zé Caúcho, além do Cruz, é um poeta. Sabe? Eu não quero esquecer de ninguém, mas são tantos bons. A gente não vai faltar nunca poeta. Dona Ivone Lara. Você quer uma joia como Dona Ivone? Dona, Dona Clementina de Jesus. Deus que me perdoe. Conheceu o sucesso depois de 50 anos. Nossa. É uma glória pra gente isso tudo. O samba tem essas histórias todas. É interessante você estar dizendo isso também, né? Porque a gente lembra que o próprio Cartola, e parece que grava já quando tinha 70 anos. Lembra? Já. É mesmo. Demorou. Demorou muito pra reconhecer. Era consagrado como compositor, mas a gravação de Cartola em disco mesmo, tem a impressão que teve a ver com o Hermínio Belo de Carvalho, alguma coisa assim? Com certeza. Não foi Hermínio? E vou lhe dizer, você já viu o Cartola cantando, o mundo é um hinho, as aulas de uma forma, como o Cartola canta lindo. Cartola tem um sentimento na voz que eu fico emocionada de ouvir. Muito, muito, muito emocionada. Era um poeta, não é? Era um poeta e a gente sabia passar o sentimento da música dele. Só uma coisa que é muito difícil pra eu entender, é que, por exemplo, vamos dizer um Cartola, né? É uma pessoa, vou usar um termo que não é correto, aparentemente simples, certo? Então quando você pensa Cartola, aí você vem e pensa num Chico Buarque. Chico Buarque é uma elite de carioca, são pessoas educadas. Teve acesso a outro tipo de informação. Agora você pensa, você tem um Chico, mas você tem um Cartola. Cartola. E o Cartola é genial. É genial também. Da onde que sai isso tudo? É. É a inspiração, eu acredito, eu tô até lendo um livro aqui que me diz isso. É uma coisa mediúnica. Essa coisa vem daqui. Ele recebe? Não, essa coisa... A inspiração. A inspiração é mediúnica. Ela vem. Ela vem como, é como o João Nogueira disse, e o poeta se deixa levar por essa magia, e o samba vem vindo e vem vindo uma melodia e o povo começa a cantar. É isso que o João Nogueira fala. Ninguém faz samba só porque prefere. Né? Como é que é samba? Ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não precisa se estar infeliz nem aflito, nem se refugiar num lugar mais bonito em busca da inspiração. Não. Ela é uma luz que chega de repente, essa inspiração, com a rapidez de uma estrela cadente que acende a mente e o coração. É isso. É isso aí.